É fácil dizer, mano, eu prosperei Difícil é dizer que o mundo é o prejuízo E se nós tá com Cristo, tamo perseguindo Tão certo como aqui que eu respiro Aceite seu weed e controle, se mova Não passe, não use, não controle, se mova Se não atire, não atire, não controle, se mova Aceite seu weed e controle, controle A mente que explode vários pensamentos A mente que não dorme por vários momentos A mesma mente que tenta obedecer Não controla o coração, vai entender Sentimento que expressa gratidão É o mínimo prestado na condição De ser o servo do servo do servo Como ensina o verdadeiro evangelho Minha busca se resume a Cristo O filho do Deus vivo E com lágrimas caídas ao chão Verdade nem controle Tem uma pá de um ano que esquece até dos trampos Quer ser abençoado, mas não quer bater o ponto Fica esperando cair do céu E a família recebendo o gosto amargo do féu Controle, controle É fácil dizer, mano, eu prosperei Difícil é dizer que o mundo é o prejuízo E se nós tá com Cristo, tamo perseguindo Tão certo como aqui que eu respiro Aceite seu weed e controle, se mova Não passe, não use, não controle, se mova Se não atire, não atire, não controle, se mova Aceite seu weed e controle, controle Aceite seu weed e controle